O que vocês estão fazendo aqui? É melhor eu ligar pro Ryder. O que foi, Rocky? Os três porquinhos. Eles estão na minha casinha. Tem certeza que você não tá sonhando? Tá bom, não é um sonho. Espera um pouquinho, Rocky. Nós encontramos um monte de galhos, Ryder. Bom trabalho, pessoal. Vamos construir uma casa com isso. Pronto, já terminei. De nada, porquinhos. Isso faz cócega. Ryder, os meus hóspedes voltaram. Tá bom, Rocky. Eu já tô indo. Como eu tô feliz em ver vocês. Veja o que aconteceu com a casinha de galhos. Ventou bastante de novo ontem à noite. Nem tanto, Ryder. E ontem à noite houve um uivo de novo também. Não se preocupe, Fazenda Ryumi. Vamos desvendar o que aconteceu. Oi, Ryder. O que foi? Rubble, precisamos que você construa uma casa de tijolos. Rubble, está a postos. Parece que essa casa foi devorada também, Ryder. Mas desta vez, as marcas dos dentes são bem grandes. Dentes grandes como os que você encontra na boca de um lobo mau. Lobos não comem madeira. E nem as vacas. Então não pode ter sido a Bettina dessa vez. Então, quem deixou essas pegadas? Elas são grandes. Alguém pediu tijolos? Obrigado. Rocky, pode ajudar o Rubble. Qualquer coisa pelos meus amigos porquinhos. Garra. Vamos construir. Chase, use seu drone para seguir essas pegadas. Ótima ideia. Rub, drone. Rub, lançar. O drone encontrou alguma coisa. Uma coisa com um traseiro e... Uma cauda. Vamos lá. É o Chompy. A cauda dele deve ter deixado aquelas marcas grandes. Ele está aumentando a barragem dele. E eu estou vendo o porquê. Oh, o Chompy começou uma família. Isso explica os galhos faltando. Está ficando bom, Chompy. Obrigada, filhotes. Essa casa de tijolos parece ser a prova de mordidas. Ótimo trabalho, pessoal. E bem a tempo. Está começando a ventar. De novo. Uou. Ah, é o lobo. Os lobos normalmente não param no meio do uivo. Que estranho. É como se tivesse interrompido. Ou derrubado. Quando o balde fica nesse ângulo e o vento sopra... Ele uiva que nem um lobo. Legal. Igual quando a gente assopra garrafas. Parece que encontramos o seu lobo. Mas que alívio. Obrigada por tudo, Ryder. Sempre que tiver um problema, é só por ajuda. Isso me lembra. Esses amiguinhos precisam testar a casa nova deles. Venham, porquinhos. O quê? Volta aqui. Parece que todos nós precisamos de um banho. É. Doutro. Ajax, ói, ói. Tup, 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 tup. Terto.